Música Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a este passeio que a Selva Turbos oferece pelo interior mesmo do Rio Amazonas, neste momento ainda, com vistas para a cidade de Manaus. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a este passeio que a Selva Turbos oferece a vocês pelo interior do rio Amazonas, neste momento em que podemos ver a cidade de Manaus. Música Logo mais adiante, o rio Amazonas se encontra com o negro. Esses dois rios foram batizados por Francisco Orellana, quando vindo do Peru em 1539, os encontrou. Ao se deparar com a coloração escura do rio negro, Orellana, não se contendo, exclamou, Madre mia, que rio negro! Daí seu nome. Some miles in front, the Amazon's river mixed himself with the negro. These two rivers got those names, when Francisco Orellana, in the year of 1531. Ombro! Música Música Tchau, tchau. E agora, senhores, o grande conjunto turístico de Januari, construído sobre bases flutuantes, bem no meio do rio. E é aí que, na Convenção da Indústria Brasileira pelo Desenvolvimento do Amazonas, começa o nosso filme. Ladies and Gentlemen, Auf Wiedersehen. Não se pode negociar com esses americanos. Eles são muito fortes. Tem que ser 51%. Meio a meio não dá. Ah, é a história do jarro de barro e do jarro de ferro. Oh, dona Elizabeth, como vai? Oh, Mr. Mario. O que o senhor quer que eu faça? Eu queria dizer que a senhora é uma das mais eficientes e mais queridas secretárias que tem aqui. E a vejo com muito bons olhos. Não, com coração. Só com cabeça. Oh, eficiente secretário. O que mais o senhor quer? Não fosse um homem muito bem casado, eu, sinceramente, eu iria me interessar pela senhora. O senhor, um marido diferente dos brasileiros. E olha, é o deserrista com todo o coração. Nem tanto, dona Elizabeth. Nem tanto. E para fugir da tentação, eu gostaria de lhe pedir um favor. Que a senhora marcasse a minha passagem para o primeiro voo de domingo para o Rio de Janeiro. Aqui está o bilhete. Ainda faltam três dias. Em três dias, muitas coisas podem acontecer. A senhora não quer marcar para depois? Pode acontecer muita coisa. Mas no domingo eu embarco. Oh, o seu lugar no avial já está marcaro. Sabe, às vezes eu tenho um pouco de inveja de seu esposo. Calma, calma. As americanas são muito frias. Também com doze dias fora do Rio, em convenção, a gente começa a ficar com a cabeça quente. Começa a ver coisas. Olha, se você quiser, a gente pode discutir todos os detalhes no quarto. Que é isso, rapaz? Hoje tem o passeio pelo Zigarapés, que é a coisa mais bonita do Amazonas. Está no programa. Tarde livre. Nada de trabalho. Mário, como o seu cantor é bonito. É bom. É lindo. Forte. Cheiro. A força da natureza. Duro e quente. Se você não achar. Eu quero ver o pororoca. O pororoca não é aqui, dona Elisabeth. O pororoca fica a milhas e milhas de distância. Não. Eu quero ver o seu pororoca. O pororoca fica a milhas de distância. Oh, veja, é bonito. Verdade? Muito bonito. O monstros? Onde estão os monstros? Os macacos, há de férias, vacações, carnaval, carnaval, vamos, 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 vamos. Por favor, vamos. Eu me enroquei o meu pororoca. O que foi? Doe? Sim. Oh, está doendo muito, Mr. Mario. Onde é que foi, né? Ai, este é doendo muito. Deixa comigo. Eu cuido de você. Cuidado. Cuidado. Deixa eu ver. Por favor, Mr. Mario. E o Tarzan? Me, Jane. Tarzan? Está bem. Ali, em cima do que eu la peste, eu vou para descansar um pouco. Está doendo muito, Mr. Mario. O meu pezinho. Assim. Assim. Mais em cima. Mais em cima. Calma, hein? Mais um pouco. Mas que calor. Agora está muito mais fresco que eu. Agora está mais fresco. O que é isso? É neste momento. Você vai me mostrar o seu pororoca. Calma. Calma. Você vai ver o pororoca. 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 Você não precisa ficar nervoso. O americano vai ceder os 51% para você. Você vai ver. E além do mais, você tem uma aventura selvagem formidável. O que é que você tem que reclamar? Poxa. E a minha consciência? Aquela americana era doida. Há duas noites que eu não durmo direito. Sei lá. Estou sentindo uma sensação esquisita. Eu acho que estou doente. Cara, deixa eu... Com licença, que eu vou ao banheiro. Outra vez. Com licença. É a quarta vez que ele vai ao banheiro. É a quarta vez. É, ele está apertado. É claro. É, com licença. Amém, Deus. Como foi? Estou apavorado. Eu estou doente. Mas ela é americana, pô. Eu nunca esperei isso dela. Calma. Tenha calma. Só o exame médico vai resolver isso. Tenha calma. Como é que eu vou achar um médico domingo no Rio? Estão todos em Cabo Frio e Angra, como Pitangui. Carlos, eu estou perdido. Exame de laboratório. Você não tem uma esperança, Mário. Exame de laboratório. Enquanto isso, nenhum contato com a Helena. Nenhum contato com ela. Com licença, Cavaleiro. O senhor está nervoso. Podemos lhe ser útil? Não, não. Eu não estou nervoso. Você faz milagre? Infelizmente, não. A senhora não tem um paraquedas. Eu preciso sair desse avião. Ele não vai parar em Fortaleza. É direto para o Rio. Então, estou perdido. Eu quero veneno, cicuta. Eu não posso ficar nesse avião. Não é nada importante. Traga um calmante para ele. Bem suave. Com licença. Tá. E ela tinha nome de rainha. Elizabeth. Eu não posso chegar no Rio. Calma. 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 A CIDADE NO BRASIL Não, pra beijar não dá pra evitar, mas fica ao meu lado, não me larga um minuto só Assim que eu for de me liberar eu vou embora O táxi aéreo tá me esperando e eu não vou poder te ajudar muito Esse calmante foi bom, você disse que ficou doente, uma doença tropical, qualquer coisa Amor é proibido Você não conhece Helena? Meio que eu tivesse com lepra, a minha única esperança é o Alceu Eu telegrafei pra ele do avião, pra ele me esperar no aeroporto Alceu, caso de vida ou morte, ponto Silêncio, ponto Assinado, Mário Confio muito mais no diagnóstico errado do que no Alceu Com aquela irresponsabilidade dele Passageiros da Transdasil para São Paulo, Brasília, Manaus Olha lá lá, rapaz Olha lá lá Queriam se dirigir ao portão de embarque número 9 De boa reação de boa reagem Amor 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 Alceu 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 Alceu, onde é que você tá? Não me visto nada Tô pouco ligando pro teu amigo Só me visto se você vier mais uma vez Alceu, para com essa maninha de limpeza Sim Algumas coisas aí, Sheila O Mário não nota nada, mas a Helena é fogo Se a gente deixar qualquer pista, ela percebe Quando é que você vai parar com essa cara de só fazer amor no apartamento dos seus amigos? Eu fico toda nervosa É um negócio tão bom, né? Sei, mas, amor A qualquer momento eles podem chegar e descobrir aqui Já pensou que coisa horrível? Olha como é que eu fico só de pensar e fico todo arrepiado Caralho Diz outra vez Diz 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 que eles podem chegar com o que é bonito Diz Diz Não, não diz não Não diz não Não diz não, nós temos que ir embora Imagina que eles estão subindo a escada Subindo a escada? Ai, vamos tentar com o flagrante Flagrante? Flagrante? Sim, ela vai gritar Polícia! 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 Imagina que eles chegassem agora mesmo Diz 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 É o Mário. Chegaram. Zé, Zé, tira esse carro da frente. Pois não, já vai, já vai. Foi eles. Chegaram. Flagrantes. Calma, meu bem, não tem pressa. Tem pressa sim, gatinho. Afinal de contas, são 15 dias, não é? Então vamos apressar, pronto. Então eu vou subir com as malas. Eu vou telefonar para onde seu, que ele ficou direto ao aeroporto e não foi. Eu vou telefonar para saber o que é que eu vou deixar. É que eu tenho um negócio urgente a tratar com ele. Então você encosta o carro, pronto. É isso, você encosta o carro, pronto. E meu sutiã? Meu Deus, meu sutiã. Alceu, Alceu, você não viu meu sutiã? Deixa o sutiã para depois, depois você procura. Eles estão subindo ali. Oh, meu Deus, assim não há nervos que aguente, eu já estou ficando neurótica. Se você não me dá estabilidade emocional. Para estabilidade emocional, você tem o teu marido. Eu estou aqui para te dar emoções fortes. E corre, que eles estão subindo. Corre, desce pela escada. E a minha coéca, cor de rosa nova que mamãe me deu? Não sei, não sei. Deve ter fugido com meu sutiã. Olá, Lourdes. Tudo bem aqui, cara? Tudo bem. Helena veio aqui daí. Ajude ela com as malas. Ai! Ô, Alceu, você está aqui? É, eu me atrasei, resolvi te esperar aqui. O seu telegrama me assustou, rapaz. O que houve? Ô, meu bom e querido amigo Alceu. Não sabe como me conforta te encontrar aqui, Alceu. O que é isso, Mário? O que é isso? O que aconteceu? Uma coisa horrível, mas horrível. O que é, Mário? O que houve? Homem casado não devia viajar e deixar a esposa em casa. Homem casado não devia viajar sem levar a esposa. Mas o que houve com a Helena? Tá doente, teve algum acidente? Ah, de nada. Mas então o que foi? Ela te traiu? Teve uma aventura? Helena? Você está louco? Isso eu ensino a ação que se passa, Alceu. Não tem nada com a Helena. Comigo o que aconteceu. Eu que tive uma aventura. Em Manaus? E que aventura, Alceu. Que aventura? Com uma mulher? Claro que foi com uma mulher, porra. Havia de ser com um homem. Ah, não sei. Hoje em dia a gente não sabe mais nada. Pô, também se eu perder a Helena por causa disso, eu não sei. Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, Alceu. Mas que B&T, Helena, besteira. A Helena não tem que ficar sabendo. A menos que tenha alguma testemunha, tenha alguém fazendo chantagem com você. Que chantagem, coisa minha? Ah, então pronto. Pronto? Pois sim, pronto. Antes fosse pronto. Já sei. Ela era menor e você deixou sua marca registrada nela. Não, ela não era menor e a marca registrada ficou põe em mim. Em você? Como? Não sei. Eu acho que eu tô com febre. Eu juro que eu tô com febre. Será que esse negócio dá febre aí? Que negócio? Mara, você vai me dizer que... Não, Mara, eu não acredito. Mara, você vai me dizer que... Você tá doente? Eu não tenho certeza. Mas eu acho que sim. Eu telefonei do Galeão pro médico, mas não adianta. Domingo, você não encontra um médico no Rio. Mara, você falou pra farmácia. Por que adianta? Eles também não vão quebrar meu galho em dez minutos? Dez minutos? Por que dez minutos? Helena, veio me beijando do Galeão até aqui. Há quinze dias que a gente não se vê, Alceira. Não, Mara, nada disso, hein? Nem pensa nisso, Mara. É abstenção. Total, abstenção absoluta. É o pesadelo dos maridos adultos. O rapaz tem cara aí que nem trai a mulher porque tem medo disso. Mara, você tem certeza que você tá mesmo? Não sei. Você entende disso, Alceira? Não, eu não. Eu há muito tempo que eu não transo isso. Vem aqui no banheiro. Vem, vem dar umas piadas. Vem dar umas piadas. Eu não sou médico, vou ficar dando umas piadas. Você já foi estudante. Todo estudante entende disso. Vem cá, Alceira. Que diabo de mulher foi essa que foi arranjar lá em Manaus, hein, Mara? Finíssima. Americana. Com o nome de rainha. Vem, Alceira. A rainha da Zona Franca, né? Olha o seu povo, não chateia. Vem, Alceira. Vem, Alceira. Vem, Alceira. Vem, Alceira. Quer um drink? Não, muito obrigada. É que eu deixei o Gaspar sozinho, coitadinho, cortando as unhas e vendo TV. Aliás, se ele perguntar, você me confirma, pelo amor de Deus, que eu fui ao aeroporto com vocês. É que eu fui à casa da costureira, sabe? E não quero que ele saiba. Olha, depois você me dá o endereço dessa costureira que atende aos domingos, hein? Mari, meu anjo, o que é que se meteu, hein? Aqui! Ah, bom, desculpa. É saudades. Bom, eu, eu vou ir. Não quero atrapalhar. Tudo pronto pra lua de merda? Hum, você nem imagina. O telefone, olha aí. Mandei estalava chave pra ele chegar pra ninguém incomodar. Tem folga pra entregar. Mandei meu irmão ouvir música com os amigos e pronto. De hoje até amanhã o Mari será só meu. Ele ainda não sabe disso. Alvos quentes, presunto, suco de fruta e um bom vinho do poço. Isso me reforça a qualquer estrutura. Ah, é uma pena que meu marido não beba. Ah, é uma pena que meu marido não beba. E nem viagem. E você? Ao trabalho. Sucesso. Beijinho de engaspar. Amor, 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 quero-te tanto. Cacinho! Vai demorar? Você quer entrar? Não. Eu quero que você visite. Estou com saudades. Cacinho! Oi, fez boa viagem? Eu não viajei, Alfil. Não, do Galeão pra cá. Eu não fui até o Galeão, não é, Mari? Porque eu perdi a hora, então eu resolvi esperar vocês aqui. No banheiro? Não, a gente tava... Sim. O Mari tava me mostrando. Estava? Mostrando o quê? O meu aparelho de barbear novo. Ah, você comprou um aparelho de barbear novo, Mari? Comprei, na zona. Franca! Mas por quê? O velho tava tão bom? O velho tava bom, mas... É, eu dei um gringo com ele lá em Manaus. Ele só veio descobrir aqui no Rio. Logo num domingo, né? É. Como? Oi, pessoal! Oh, cunhadinha! Olha aí! Chegou! Ai, que saudade! Me dá um abraço. Ué, mas o que são isso? No teatro da faculdade, eu vou fazer o papel de uma aleijada. Tênis Williams. Estou drenando. É, mas é maravilhoso. Olha ela seu, ela tá... É, maravilhoso. Vem, Helena. O que a senhora veio fazer aqui? Volta já pra festa. Arrebentou um lar. E não tinha outro lar, lá, não, hein? Não, vim buscar um novo lar aqui. Mas não se preocupe que eu saio já, já. Então, pega esse lar e se manda, vai? Só indo. Não, não, fica, fica! Fica, Cici! Eu tenho que te contar de Manaus! Cici Manaus é uma cidade maravilhosa. Cheia de mistérios, não é, Alceu? É, terra de aventuras. Cheia de missionárias americanas. Americano que eu gosto, não tem nada de missionário, não. O que é isso, Cici? Você vai embora, eu acabei de chegar de viagem. Aqui tem muito coroa pro meu gosto. Tchau, cunhadão. Rua. Rua. Pai, carol. Que filho você vê, Tio? Verão que eu uso isso. É um sutiã misterioso. Ah, já que você também vai embora, aproveita e leva isso. Esse sutiã também não é seu, por acaso? Não, o meu eu emprestei pro papai. Bom, já que eu já cumpri com o meu dever de amigo e colega... Não, Alceu, não vai embora, Alceu. O que é isso? Fica pra tomar um café, Alceu. Não vamos obrigar o Alceu a tomar café, não é, Matheus? É sim, Mário. É melhor... Não, não, não. Eu tenho que tomar um café. O que é isso? Helena! Café vai demorar e não vai ser pouco. Não temos pressa nenhuma. Tá legal. Não vai embora, Alceu. Você é a salvação da lavoura. Não entra em pânico. Não é certo que é certo, mas é certo que é quase certo. E o quase certo, se eu ficar sozinho com a Helena, é certo. Não. Você não pode fazer nada com a Helena essa noite, hein? Ô, Mário, inventa alguma coisa, meu Deus, inventa uma doença. Eu já tenho um, ah, cai da escada, pronto, quebra a perna. Será que você não pode passar uma noite em castidade, rapaz? Como é que eu vou explicar essa castidade? Helena tá num fogo só. Finge que não dá pé, é uma coisa tão comum. Será que você não entende? Helena não é dessas passivas que aceitam não resignadamente. Ela vai fazer pergunta, vai dizer, mas o que é que há, ô, Mário? Qual é o grilo? Alceu, Helena é analisada. Já sei, já sei. Desaparece. Não, 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 não. E vai pra comprar cigarro. Vem, volta daqui a uma semana. Eu conheci um cara assim, saiu de casa pra comprar cigarro, voltou três anos depois no lavou. Pelo amor de Deus, eu te peço ao seu como meu amigo. Eu te peço ao seu como meu amigo. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Desculpem, será que eu estou atrapalhando? Talvez vocês prefiram ficar a sós. O Alceu não tá passando muito bem. É, é por isso mesmo que eu já tô indo. Fica, fica. Vai pra comprar cigarro. Tchau, Helena. Felicidades. O Alceu não tem jeito mesmo, né? Esse cara... Que que há, hein? Como? Por que que você fazia tanta questão de ele ficar, Mario? Eu? Negócios. Eu vou descer pra comprar cigarro. Não, não. Já comprei. Seis matos. Estou no quarto, em cima da cama. Vamos lá que eu te mostro. Sabe o tempo todo que eu descer em você? Quando você tava fora, eu só descer nesse momento. Eu também, Helena. Eu só pensei em você. E nesse momento. Mas é que eu tô tão nervoso que eu... Eu vou ao banheiro. Eu volto já já. Um momento, Helena. Mário. 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 Mário, meu amor, abre a porta. Justo comigo. Justo comigo que vai acontecer isso. Olha. Quando você sair, eu vou estar deitadinha. Te esperando. Americana desgraçada. Ufa. Amaldiçoada. Tá. Tá falando comigo, amor? Imagine só o que eu vou vestir agora. Imagine. A camisola azul. Ai, eu não desisto. Eu não aguento. Eu não aguento a camisola azul. Fala mais alto, meu anjo. Eu não ouço nada. Ai, meu Deus. Se prepara, meu amor. Vai adiantando o expediente. Não se preocupe. O expediente já está sendo adiantado. A camisola azul. Olhe, ó. Não demora, amor. Sem você, eu não acabo o expediente. Sai logo. Paciência, meu amor. Já vou! Não. Isso. Um bom chuveiro. E depois daquele perfume italiano de cheiro cafajeste que eu gosto. É hoje, meu amor. Que coisa. Boa noite, passarinho. Mário, como é que é? É o suor do Equador, meu bem. Demora a sair. Chega! Acaba com esse banho, senão eu chamo o Corpo de Bombeiros. Se prepara, meu bem. Bem bonitinha. Vou sair já. Pronto. Vamos. O que é isso? Eu disse para você se aprontar, para a gente assistir o show do Chico Barque de Holanda. É o último dia, nós não podemos perder. Repete. Helena. Repete. Eu tinha prometido. É o último espetáculo. E não adianta tentar sair, que a porta está trancada e a chave escondida. Quem foi que disse que eu ia para a porta? Você não quer? Tire a roupa e venha para a cama. No Rio, os homens dormem em lixo. Venha dormir. Então liga o ar condicionado. Eu não sou carioca. E vai com calma, porra. Estou cansado. Estou vindo de viagem. E aquele pato no Tucupi. Três horas chegam para o pato no Tucupi. Agora tem apagado o pato aqui. Na cama. O Alcino telefonou. Tem um negócio importante com ele. Não. No. Aqui. Na cama. Não abusa. Ainda mais com essa camisola. A chave. A chave. Nunca. Nem que você me mate. É para apagar o whisky. É um complemento indispensável. Não, senhor. Olha ali. Está tudo preparado. Já pensei tudo. É. 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 Vem, com o que fazeste. Vai. Me ama. Vem. Eu preciso te contar uma coisa É que aconteceu um negócio meio chato Quer dizer, eu acho que aconteceu Aconteceu sim, você não me beijou, Mário Helena, eu estou falando sério, Helena Eu também Vamos fazer amor, depois a gente conversa Eu posso Eu posso o que? Conversar ou fazer amor? Fazer amor Pode sim, eu estou vendo daqui que pode Helena, eu estou com febre Que bom, você com febre formidável Vem, meu quentão febril, vem Helena, modere-se, Helena, modere-se, Helena, modere-se Não dá, Helena Não dá, Helena Não dá Poxa, Mário, essa nova técnica que você trouxe de Manaus é fantástica Quando você pensa que já tem, não pode Eu posso, Helena Eu não posso Eu não posso, isso vai ser conveniente Mário, posso perguntar uma coisa? Eu, o que é? O que você está fazendo no banheiro com o senhor? O senhor? Nada Estava mostrando para ele, o meu aparelho de barbear novo O que é isso agora? Porque eu fui ao banheiro e não tem aparelho novo nenhum Você tem alguma coisa importante para me falar sobre o senhor? Por que, meu Deus, Helena? Eu estava mostrando o aparelho, ele levou no bolso, aparelho japonês, aparelho pequenininho assim Eu estava por isso que eu estava mostrando para ele Mário Você e Alceu são amigos desde a infância Eu fiz psicanálise, eu entendo Você e ele nunca Você sabe o que eu quero dizer Fala a verdade, vai Helena O que é que significa esse interrogatório? O que é que você está querendo insinuar? Nada Você chega aqui e se tranca no banheiro com o seu Eu visto a minha camisola mais bonita e Ainda por cima eu te encontro implorando para ele ficar aqui O que você queria que eu pensasse, hein? Me supressione, Mário Eu fui psicanalizada e deu certo Eu não te condeno Vai A tua motivação inconsciente é mais forte para encontrá-lo Pode ir A chave está dentro da cesta Amanhã a gente se fala Essa não, Helena Bicha não Eu, Mário Serpieri Bicha, nunca Se alguém abrir essa porta nos próximos dois dias Eu o mato Vem Vem, gramputana Mas, Mário Que bururuca Nunca 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 A última sala à esquerda, por favor. Obrigado. Oi, César. Tudo bem? Você está aqui. Negativo? Nunca houve nada mais positivo nesse laboratório de guerra. Conheço! Preparou o paciente? Pois não, doutor. É preciso mesmo, César? É preciso, sim. Já? Já. Tire as calças, por favor. Pronto, Vário? Americano, maldito! Eita! Oh, 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 sempre atrasado. Eu moro hoje. Você mora aqui. Para você é fácil, não está atrasado. E minha paixão, como está minha paixão. Estou louca para fugir com você para a África. Como foi de viagem? Tudo sob controle. Você também, eu não te vejo desde que você voltou de Manaus. Ah, mas Manaus foi tudo bem, mas vem cá, por favor. Procura o Mário, que você é de Manaus. Vamos lá. Adiós. Adiós. Novo. Aqui é a Mário. Oh, Alceu. Alceu. Meu positivo, Alceu. Que infelicidade. Foi a coisa mais positiva que deu no laboratório aquela semana. Colosso. Colosso. Não se fala de beber. Não pode beber quando faz tratamento. Eu já estou bom. Você fica bom em cinco dias? Já fazem dez dias. E aí, Helena, como é que reagiu a história? Perdi, Helena. Mas o que me chateia não é a briga, não é a separação. O que me chateia são os caras que ela vai arranjar por aí só para se vingar de mim. Para mostrar que é livre e para fazer besteira que nem eu. Peraí que Helena vem vindo aí. Diga que eu falo com ela. Não! Não fala nada! Amor, e esse fisco no sol vai te fazer mal? Oh, Alceu, como é que é? Você gostou do aparelho japonês? Um dia você me mostra, tá? Ah, claro! Claro! Bom, os japonês estão fazendo um som incrível, né? Som, né? Sei. Olha, eu vou cair na água que está muito quente. Resolve tudo com o Alceu agora. Não vai querer depois que ele durma com você, né? Tchau. Coitada, rapaz. Mas a história abalou demais a cabeça dela. Cara, ela não está dizendo coisa com coisa, você viu? Aparelho japonês, eu dormi com você. Bom, não é natural, né? A separação faz muito mal a cabeça das mulheres. Ainda mais a Helena, né? Que ela gostava muito de você. Gostava e gosta. E onde é que ela está morando agora? Comigo! Onde é que ela devia estar? Ah, isso é bom sinal, rapaz. Sinal que ela te perdoou, que ela não vai sair com esses caras todos que você falou, né, ô cafajeste? Não vai agora. Espera até ela saber. Você não conhece a Helena. Como não? Ela ainda não sabe? Não. Como é que ela não sabe? Não sabe, ué, não sabe. Como é que ela não sabe? Foi domingo da semana passada, dez dias. Como é que ela não sabe? Não sabe. Pera, você foi até o laboratório, né? O que foi que ele te disse? Foi a coisa mais positiva que aconteceu esta semana. Mas então... Ah, Mari, isso é uma coisa que atua com uma certa rapidez, né? Uma certa rapidez não, é fulminante. Então ela só devia saber. Pois é. Mas como é que ela não sabe? É isso, meu drama? Há dez dias que eu espero o carrasco ao pé do cada falso e o carrasco não aparece ao seu. Pera aí, deixa eu entender. O que foi que o César te disse? Diz que hoje em dia, com essa esculhambação geral, nem os micróbios cumprem com suas obrigações. Que nem as doenças funcionam. Mas foi muito gentil. E compreendeu o meu problema. Aí que eu tô tudo jóia, rapaz. Não esquenta a cabeça, não. Ele não sabe agora, nem vai saber nunca. O que os olhos não veem, o coração não sente. Vou dar um mergulho. Ó-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá. 11 horas e você ainda em casa? É, estou esperando. O carteiro está lasado. O carteiro? É, estou esperando o telegrama de Nova York. Muito urgente. Helena sumiu. Me deixou dormindo e fugiu. Ela foi fazer os exames que o médico mandou. Depois daquelas cólicas de fígado, ela tem sentido umas febres aí. Mas não é nada para assustar, não. Ela só não falou nada para você porque acha que você anda muito nervoso com aquele cara dos 50%. Só por isso. Estou de cabeça? Febre? Preciso do Alceu. Ei, esse jornal é de hoje? E eu abenço essa bomba relógio sabendo que Helena pode saber a qualquer momento o que o César ainda tem sob observação. Então eu acho que você devia fazer outra coisa nem de ficar se preocupando e cumprindo com seus deveres de marido, o que eu acho absurdo, né? Então eu não sei. Há uma semana que eu estou misturando sulfa ao feijão. Errou! 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 Ele devia misturar penicilino no feijão. Penicilino é que resolve. É louco! Ela é alérgica, ela pode morrer tomando penicilino. Eu não sei. Eu não tenho escapatória ao seu. Então eu fiz o que resta da dignidade de um homem. Eu mandei uma carta confessando tudo. A viúva, Mário Serpieri. Feendo. Confessei tudo. E depois dessa besteira, o que que aconteceu? A carta ainda não chegou. Bom, quando é que você mandou essa carta? Há dez dias. Dez dias? Do levão pro levão não chegou? Eu estou extraviado. Está em São Paulo. Chega no fim de semana. Ela não pode receber essa carta nunca. Você está ouvindo? Ela não pode receber essa carta nunca. Eu não sei, meu. É por isso que agora eu só posso chegar no escritório às onze horas. Eu corri e o senhor chega às dez e meia. É bem feito. Quem mandou ser burro? Então eu não sei. Então eu não sei. Então eu não sei. Então eu não sei. Então... O que está o seu? Se a gente levar seus queijinhos para ela... Não tem queijinho, Mário. Se ela teve quebre e foi ao médico, não tem mais jeito. Não é positivo mesmo. Não enfrentar a fúria dela. Então vamos deixar esfriar. Porque uma pessoa corneada reage com muita violência na hora dessa. Principalmente a Helena. Depois a branda. Desculpa, vamos tomar mais um esquinho. Tá. Um esquinho só, hein? Só um. Eu só estou bêbado. E eu já estou ficando com coragem. Já chega, Fernanda. Não, não. Não, não, não. Não, não. Você deixou tudo pra você. Você tem que tomar coragem. É, Danilo. Eu já estou ficando com coragem. Então tá. Aí. Helena. Oi, Helena. Chegou mais um pra filar boia. Helena. Entra, Alceu. Você viu o louco do meu marido por aí, hein? Oi, Helena. Como é que vai? Oi. Oi, meu bem. Olha só o queijinho que eu trouxe pra você. Consegui concurso da Holanda. A Holanda é um país maravilhoso. Países baixos, queijos altos. Maluco, irresponsável. Calma, bebê. Eu explico tudo. Calma. Poxa, Helena. Eu queria te dizer. Eu prefiro que você não fale nada. Você é um criminoso assassino. Eu concordo com você. Eu concordo. Eu podia ter morrido, ouviu bem? Morrido. Ai. Morrido? Você quase que me matou. Desculpa, Helena. Eu sei que é um negócio meio chato. Agora, pra matar, não dá. Aí o Alceu, que não me deixa mentir. Dá pra matar, Alceu? Matar, não mata. Não dá pra vocês que saem de casa. Mas pra mim, que fico aqui, às vezes, horas, afio, deitada, lendo, com esse gás que você deixou aberto, escapando, não dá pra matar, não? E se eu tivesse riscado um fósforo, um cigarro, não ia tudo pros ares? O gás? É, é o gás, sim. Seu paspalhão, relaxadão. Já não é a primeira vez. Bem que meu analista me disse que inconscientemente você queria me matar. Assassino? Ai. Ai, minha cabeça, meu Deus. Ai, que dor. Ai, não aguento. Me dá esse queijo, vai. O gás. O gás. Era o gás, Alceu. Eu não aguento, Alceu. Eu não aguento mais ficar aqui esperando o fim do meu casamento, o fim da minha vida. Eu não aguento, Alceu. Alceu, eu vou contar tudo. Eu vou contar, sim. Ela tem razão. O médico dela tem razão. Eu sou um assassino inconsciente. Eu vou contar, sim. Me larga, Alceu. Me larga, você não me conhece, Alceu. Me larga, eu já preciso fazer você me largar. Me larga. Me larga. Passou por... Lutando judô. É o novo golpe do falecido Kung Fu. Vocês não esquecem o tempo de ginásio, hein? Crianças sempre. Mário, você, prepara o queijo que eu vou lá pegar o vinho. Hoje eu só tomo guaraná. Nada de algo. Ai. Agora deixa eu fazer um brinde em homenagem ao Alceu. A amizade do Alceu. E é o do curso dinamarquês. Holandês, meu bem. E o queijo era frandês mesmo. Ah, vocês me desculpem. Eu não estou bebendo por ordem médica. Olha, gente, eu vou deitar que eu estou me sentindo muito mal, viu? Tchau, até amanhã. Boa noite, melhor. E boa noite, meu amor. Tchau, cantinho. Eu não aguento mais fingir. Eu não aguento essa situação, Alceu. Eu vou contar tudo. Tudinho. Que situação? Ô, otário. Que situação? Não tem mais situação nenhuma. O problema está solucionado. Está superado. A crise acabou. Como? Ela já está. Ou já teve. A coisa já apareceu. E? Você não reparou que ela não está bebendo? Ela não está bebendo. É sinal que já pegou. Meu filho, pegou, pegou. Você está louco? Ela teria bronquiado, teria botado a boca no mundo. Disse bem. Disse muito bem. Ela teria, teria botado a boca no mundo, se soubesse como aconteceu, mas ela não sabe. Não, melhor, ela pensa que sabe como aconteceu. Por isso que ela não pode botar a boca no mundo. É o óbvio, o Lula, isso é a coisa. O quê? O Mário. O Mário, você não estava se sentindo só lá em Manaus? Brutalmente só. Pois então, ela também estava se sentindo brutalmente só aqui no Rio, brutalmente só. E daí? Ô meu filho, você não teve que arranjar lá uma mulher para aliviar a tua solidão? Peraí, o que você está querendo dizer ao seu? Óbvio, filho, óbvio. Ela fez a mesma coisa. Deu uma volta aí com uma amiga, foi a uma boate com uma amiga. Na boate, ela conheceu um rapaz, um simpático, educado. Quem sabe até um rapaz americano. Como é que é? Como é que é? Vai, fica, fica calmo, vai, fica calmo. Você não entendeu. Eu entendi muito bem. Você chamou minha mulher de vagabunda e a mim de corno manso. Ô garotos, parem com esse Kung Fu. Pelo menos, façam menos barulho, pelo amor de Deus, tá? Peraí, que isso é esse? Que, 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 que em casa não tem piscinho não, viu? Eu vou te jogar pelo terrácio. Ah, para de dar bandeira. Fazer uma insinuação. Essa é na minha casa e na minha cara. Olha o moço ali. Que moço, o moço ali. É farmacêutico. Boa noite, pessoal. Meu cordial boa noite. Como vai, doutor Mário? Doutor Mário, qual é a nádica de hoje? Ah, já sei, a esquerdinha. Então vamos à esquerdinha. Sim, porque ontem foi à direitinha. Amanhã será à direitinha e depois à esquerdinha. Assim as nádicas passam e nós passamos com ela. Desculpa, amigo. O senhor é camelô? Já fui, meu caro colega de trabalho. Doutor Mário, queira riar as calças. Depois do sucesso do Silvio Santos, a concorrência está insuportável. Me chamavam até de Cinderela. Doutor Mário, queira tomar a posição em que Napoleão perdeu a guerra. É, às vezes é preciso ser muito macho para riar as calças. Você se diz, meu amigo de infância. Digo não. Eu sou seu amigo de infância desde que eu era pequenininho. Isso pode passar pela cabeça de um amigo de infância? Essa tua mania de achar que todo mundo engana todo mundo, te leva às deduções mais horrendas. Aos juízos mais sórdidos sobre as pessoas. Ai! Desculpe, doutor Mário. Relaxe, relaxe. O negócio é relaxar. É o que eu digo a ele. O negócio é relaxar, mãe. Relaxa, relaxa. É todo mundo num relaxamento total hoje em dia. E o resultado é que a moral acaba descendo para o lugar onde ele está dando injeção aí agora. Não contraia, doutor Mário. Ô, dona Helena, não sabia que a senhora morava aqui, hein? Ah, é. Mário é meu marido. Não sabia que a dona Helena era sua esposa. Por quê? O que é que tem? Tem a mesma gripe que o senhor. Mesma gripe? É, afetou um pouquinho a garganta, mas vai melhorar. Olha aqui, gente, vocês tomam esse café e não me peçam mais nada que minha dor de cabeça é insuportável. De manhã. Ah, ela está tomando as mesmas vitaminas, não? Não. Está tomando os mesmos antibióticos que o senhor tomou na semana passada. Tudo em família. Isso é tudo claro. É, boa noite, doutor Mário. Boa noite, cavaleiro. E põe uma satisfação tê-los em nosso programa. Boa noite, filha. Isso não quer dizer nada, não é? Eu não estou dizendo nada. Isso não quer dizer nada? Eu sei. Melena sofre da garganta desde pequenininho. Claro. Desde que lhe tiraram as amígdalas. As amígdalas. Foi uma operação mal feita. Hum. Ficou um cotopo. Um cotopo. Um cotopo de amígdalas. Um cotopo de amígdalas. Isso não quer dizer nada. Eu estou dizendo, não é você? Foi apenas uma coincidência. Coincidência. Porque se não foi uma coincidência ao céu, vai ver o que vai acontecer nessa casa. Mário. Eu sou tudo menos manso. Manso é pra quem gosta de ser manso. Comigo não. Eu vou saber tudo direitinho. O nome das pessoas que foram com ela à boate. Quem telefona pra cá e não fala com o da Tene Voz de Homem. Eu vou saber tudo direitinho. Eu vou contratar um detetive particular. Se for preciso, eu contrato a polícia toda. Mas eu vou saber. Contrata. 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 Eu vou saber. E com que tranquilidade ela passeia nessa casa? Ela fala contigo. Ela fala comigo. Como se não houvesse nada. Como se a vida fosse como dança. Filha da puta. Mário. Mário, fala baixo. Ela pode ouvir. Fica chato. Marafona. Prostituta. E sabe que não é a primeira vez que ela faz isso, não? Não é, não? Não, quando eu casei com a Helena, ela era viúva. E ela enganava o primeiro marido dela, o Godofredo. Sabia que a Helena enganava o primeiro marido dela, o Godofredo? Você tem certeza disso, Mário? Absoluta. Eu conheci o cara com quem a Helena enganava o primeiro marido dela. Com quem? Era eu. Ela enganava o Godofredo comigo. A vagabunda. Agora olha pra mim. Eu posso ter confiança numa mulher que já tem tradição de enganar marido ao seu? Mário. Ela já tem a traição na cabeça. Fingida. É por isso que quando eu passo, eles gritam, Alva ele! É o único que dorme com ela sem pagar a vista. A ideia já dormiu até aí com os porteiros. Com o garagista. Com o síndico. Com o farmacêutico. Safado. Com o garagista. Com o garagista. Com o garagista. Com o garagista. Me leva daqui ao céu. Eu quero tomar um porre. Helena. Helena. Fugiu. Escapuliu outra vez. Mas se eu pego ela, eu mato. Lé. Bom dia, doutor. Viu minha mulher? Sua mulher saiu tão depressa que nem tive tempo de lidar bom dia. Essas mulheres são incríveis. Incríveis, tia. É tudo uma zona só. É tudo podre. Esse prédio tá caindo. Como? De podre. O senhor quer saber minha opinião? Vem comigo, por favor. Vem comigo. Só a Suécia se salva. Tudo aqui. Olha, doutor Mario. Pouca vergonha. Tudo carioca. Você gosta das cariocas, não é, Zé? Não. Eu gosto das suecas. Um dia ainda planto minha invernada por aquelas bandas. É, mas pra ir pra lá é preciso de dinheiro, Zé. Mas eu sou um homem prevenido, tia. Tenho a minha caderneta de poupança da Caixa Econômica Federal. Oi, cara. Eu chego lá. Elas que se cuidem. Mas você me chamou aqui pra quê, Zé? Ah, sim. Pra lhe falar da pouca vergonha das mulheres do Rio. Principalmente do mulherio deste nosso edifício. Tem uma aí que sai toda noite. Entre onze e meia, meia noite. Depende, não é, doutor? Mulher bonita, bem vestida. Que deixa um rastro de perfume francês. Tem sempre um carro esperando lá na porta. Carro bacana, com motorista. Uns caras de meia-idade. Caras de dinheiro que dá presentes, joias. Presentes? Joias? Outro dia, ela saiu com um vestido roxo. Sensacional. E com um lenço grande que cobria tudo. É por isso que eu não via a cara. Vestido roxo. Um lenço. Saindo do elevador, parecia uma dama com classe. Mas quando chegou do lado de fora do edifício, se rebolou toda. Era pro homem ter a sensação da luxúria, da ludez. Lua. Lua. Acorrentada com corrente. Na parede. E o homem com o reino. Tirando aquele vestido roxo. Achicotada. Sem parar. Mas. Vestido roxo. Eu acho que eu já sei quem é. Sabe, doutor? Sabe, doutor? Ele sabe, não me diz. Vestido roxo. Vestido roxo. Vestido. O que é isso? Ouro. Platina. Perfumes. Meu Deus. Ele. Mas os exames foram insufismavelmente positivos, cara. O homem tá desesperado com o desmoronamento do casamento dele. Você sabe como é que é? Se a gente der um jeitinho desse tamaninho, o marido perdoa sempre. Que ninguém tá afim de guerra. O que você quer que eu faça? Se você disser que ele não tem nada, que foi um erro aqui do laboratório, que no reexame foi constatado que era um outro estafilo qualquer e não aquele, então ele vai pensar que a mulher dele não tem nada, que também é inocente. Falsifica um resultado de exame que você vai salvar uma vida, você vai salvar um homem que tá na senda do crime. Se o doutor César souber, ele não vai gostar, hein? Mas o doutor César não vai saber. Ninguém vai saber, eu te juro. Olha, só dizer que ele não tem nada, ele já fez o tratamento todo, ele já tá curado. Ninguém vai ser prejudicado e você vai, você vai salvar um lar. Tá bom, tá bom. Nove horas, tá bom, senhor? Ó, por favor, eu tava confirmado, sem a gente. Bom dia, doutor Maria Lúcia, alguma novidade? Um momentinho, um momentinho. O doutor Mário tá lhe aguardando. Quem? O doutor Mário. Futs. Bom. Bom, Alceu, ainda bem que você chegou, Alceu. Alceu, senta aqui. Vem cá, Alceu, senta. Tá tudo confirmado, Alceu. Quem que tá confirmado? Eu sou um corno roxo. Eu subordei o porteiro, um bebaço de caberneta de poupança. E ele diz que viu ela chegar aí com uns milionários safados, desses que dão joias. Ele viu a Helena? Bom, ele não viu o rosto, porque ela tapou o rosto com um lenço. O lenço que eu dei na nossa noite de núcleo, Alceu, a safada. Mas se ele não viu a Helena, você não pode ter certeza. Eu tenho certeza, sim, absoluta. Ele viu ela chegar às quatro e meia da manhã e viu o andar em que ela desceu, o terceiro. Você mora no quinto. Não tem nada a ver com você. Desceu no terceiro pra despistar, pra subir dois andares a pé, ao cedo. Mas às quatro e meia, não é? Não era mais lógico que ela subisse ao sexto e descesse o andar? Exato. Isso eu faria qualquer um. Não ela que é super esperta. E o vestido roxo? Mas ele não viu a cara da Helena. Ela não é a única mulher no mundo, ela tem o vestido roxo. Aí é que você me subestima, Alceu. Eu procurei nos armários de Helena e não encontrei o vestido roxo, Alceu. Foi pra tinturaria. E eu não procurei a nota da tinturaria, Alceu. Eu procurei feito um roxo. Agora eu te pergunto, eu achei a nota da tinturaria? Não. Achei, sim. Aqui a nota da tinturaria. Um vestido azul, lavagem a seco, sem lenço. E agora eu te pergunto, eu achei o lenço? Açou. Não, eu não achei o lenço. Eu não achei porque nessa bacanal de sexta-feira, Helena perdeu o lenço. Mas o que um lenço foi fazer numa bacanal? Sei lá. Mas e a ordem era? Todo mundo de lenço! Está louco, está louco. Louco. Pimenta no rabo dos outros é refresco. Nessas minhas procuras pelas coisas de Helena, sabe quantos frascos de perfume francês eu encontrei no armário dela? Cinco. Mais. Oito. Mais. Vinte e oito. Trinta e um. Trinta e um. E sabe quantos desses frascos ela recebeu de mim de presente? Trinta. Nenhum. 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 Fora isso, eu encontrei no armário dela blusas, blusas que eu nunca tinha visto. Ouro, joias, brilhantes, platinas. Agora eu te pergunto. Com que dinheiro ela comprou tudo isso? Com o dinheiro que eu dou pra ela? Aqui, ó. Sabe o que é uma sensação curiosa, hein? Você está casado com a maior prostituta da paróquia e sem saber. E ninguém pra dizer nada. Um amigo, um parente, uma carta anônima. Nada. Só esses telefonemas de vez em quando. E você. Eu? Sim, eu sei. Eu sou você. Só você me abriu os olhos. Agora vem comigo. Vem comigo, senão eu vou fechar os olhos dela para sempre com este revólver. Ganha. Vai, vai. Lá, vai esse revólver. Lá, vai comigo, senão vai começar a carne de piscina aqui. Esse revólver pra lá, vai. Vamos lá. Seu Delila, por favor. Bom dia, seu Beto. Bom dia. Muito bom dia. Olha quem está aí, Alceu. Helena. Ora, que surpreso. Os meninos mataram a aula hoje. Ou será que é tão tarde assim? Ufa. Que reação, hein? Quatro horas. É que eu e o Alceu decidimos que hoje é feriado. Por quê? Incomoda? Ah, ainda bem. Dá tempo de manicure. Vocês não se importam de ficar sozinhos, né? Não. E o que é isso que você trouxe aí? Presente pra nós? É pro dia do papai. Bom, então não é pra mim. Eu não sou papai. É pro meu papai, Maria. Por favor, não mexer, tá? Ah. Seu papai vai ficar felicíssimo no dia do papai. Se tudo aquilo que está no teu armário for presente pra ele... Ah, você descobriu, é? Descobri. Helena. Que chato. Chato? Chato não me parece bem a expressão adequada para a dimensão da descoberta. Eu queria ter preparado você melhor, meu anjo. Realmente, eu não estava nada preparado. Você ficou muito zangado? Zangado não, Helena. Eu fiquei chocado. Estarecido. Pois é. Eu sabia que você ia acabar descobrindo. Sempre o último a saber. Também eu fiz tudo isso por você, querido. Por mim? Como assim? Ah, você não vive dizendo que eu não faço nada? Que eu preciso me mexer? Que a inflação aumenta cada dia, né? Também não precisava se mexer tanto assim, Helena. Esforço consciente para aumentar a renda familiar. Ah, e você disse isso na minha cara, Helena? Uai. Você disse que se mexe apenas por dinheiro, Helena? Bem, talvez um pouco de amor também, porque eu gosto. Mas é mais por dinheiro mesmo. Helena. O que você tem? Que cara é essa? O que você está pensando que eu sou, Helena? Algum banana? Algum corno manso? O que você está pensando que eu sou? Alguma bicha coada? Hã? Você pensa que pode fazer xixi na minha cabeça? Que pode fazer de mim engaçar o sapato? Helena! Eu sou burguês, mas sou homem. Isso que você está fazendo não se faz com o inimigo. Quanto mais com alguém que casou-se com você por amor. Não por dinheiro. Por amor! Por que você está gritando, Mário? Se tem algum problema, a gente resolve. Alguma tara, alguma mania sexual, a gente dá um jeito. Se for preciso, arranjo para você fazer uma psicoterapia. Mas, Helena, você está doente. Doente. Eu? Doente. Trinta e um frascos de perfume francês, calças, blusas, bijuterias, brilhantes, ouro, diamante. Como é que você conseguiu tudo isso, Helena? Com o meu trabalho. E você chama isso de trabalho? E você acha que não é trabalho andar de porta em porta barganhando, pechinchando? Ambulante! E além do mais, aguentar o Alfredinho, que é o maior pão duro da baróquia. Alfredinho? Quem é o Alfredinho? O meu sócio. O meu trabalho, você tem um sócio, Helena. E você acha que eu vou abrir uma boutique sozinha? Boutique? Que é a boutique? Eu vou abrir uma boutique com o Alfredinho. Por isso é que eu estou com essa mercadoria toda em casa. Você vai abrir uma boutique? Claro. Você acha que eu ia abrir o quê? Um rendezvous? Você vai abrir uma boutique? Quem é esse Alfredinho? Ah, uma bicha sensacional. Ele tem um bom gosto do cão. Aliás, ele quer te conhecer. Da próxima vez que você for a Manaus, ele vai te aconselhar a trazer umas coisas diferentes de lá. Olha, eu estou atrasadíssima, não me cuide. Alceu! Alceu! Vai abrir uma boutique com o Alfredinho. Vai abrir uma boutique. Vai abrir uma boutique. Não tire mais isso não, pare de repetir. Mas é muito, ó filha da puta. O quê? Vai ter presença de espírito assim no raio que o parda. Ela é tão malandro que ela agora é capaz de procurar o Alfredinho e abrir uma boutique mesmo, só para confirmar o anime. Que alheio, meu senhor. Quando ela se viu a coada, ela fundou uma boutique na hora e ainda arranjou os ossos. Você é desconfiado demais, rapaz. Eu conheço a minha mulher. Eu conheço. Vem cá, vem cá. Vem cá, vamos fingir que estamos jogando chadrez. Senta aí. Senta aí. Desarrua nas pedras. Desarrua nas pedras. Desarrua nas pedras. Desarrua nas pedras. Ei, meninos, que silêncio é esse? Estão jogando chadrez. Não vá se atrasar, hein? Deixe comigo. Sua mulherzinha pensa em tudo, não se preocupe. O que me preocupa é que ela pensa em tudo. Não vai, mas não se preocupe. Tchau, meninos. Eu não vou demorar. Você se comporta, hein? Vai sair com essa roupa assim, sem o lenço? Que lenço? Aquele lenço verde, maravilhoso. Ah, o lenço italiano que você me deu na lua de mel? Esse. O lenço que eu te dei na nossa lua de mel. Ah, meu anjo. Sento muito, não vai dar não. Ele foi pra tinturaria com vestido azul. Roxa. Roxa. E não foi pra tinturaria com vestido roxo, não. Volta, o lenço. Olha, eu vou atrás da dita pra manipulir. Agora eu quero ver como é que ela vai sair dessa. A grambutana. Vai, minha esposa prostituta. E me solta. Não acho, meu amor. Depois eu procuro. Agora eu estou com pressa. Não, é agora mesmo. É isso onde você me achou. Eita. Em que boate. Em que loja. Em que freguês. Em que hotel. Em que hotel. Pensa. Não achei. Já vou. O lenço. O lenço. Você está louco, Mari? Agora eu estou com pressa. O lenço. Eu quero você com esse lenço. Onde é que você botou o lenço? Mas que história é essa, meu Deus do céu? Você botou estranho de Manaus, hein? O que te aconteceu lá? Eu quero saber o que aconteceu aqui, quando eu estava lá. O que você está querendo dizer, hein? O lenço. Eu quero saber o que estava acontecendo quando você perdia o lenço. Ah, meu Deus. Eu não sei. Perdi, não sei. Ah, que drama danado por causa do lenço. Está com a lavadeira. Mentira! Hã? Não está com a lavadeira. Como é que você sabe? O que eu perguntei na lavadeira? Eu perguntei na titularia. Eu procurei na casa toda, no porta-luva do carro. E não está. Não está. Onde está? Para com essa histeria. Afinal de contas, o que você quer? O lenço. Eu não sei, eu não sei. Deve estar perdido no meio de uma gaveta. O lenço. O lenço. Ai, meu Deus do céu. Para de fazer careta. Para de dizer o lenço. O que há com você, Mário? O lenço. Não é tendo um ataque que o lenço vai aparecer. O lenço. O lenço. Ai, meu Deus. Está com a Lúcia. Que Lúcia? A Lúcia, mulher do Flávio. Telefona para ela. Mário, pelo amor de Deus. Telefona. Ela não está em casa. Não voltou do cinema. Telefona. Está legal. Eu telefono. Mas se eu perder a manicura, eu te mato, Mário. O que ele quer, seu? O lenço. Telefona. Para de dizer telefona. Parece que você só sabe de dentro as duas palavras. O lenço e telefona. O lenço. O telefone. O telefone do lenço. Alô? Lúcia? Ô, meu anjo, é menor. Como é que é? Tudo bem? Fala mais alto. A ligação está péssima. Um momentinho. Quer falar, Mário? Não. Pronto, fala. Eu imagino. Um anjo. Calma. Sei. Sei. Meu anjo, é só para confirmar. Um lenço meu, italiano, verde, grande. Não ficou aí na tua casa, por acaso? Não, querida. Não, querida. Não se preocupe, eu mando a empregada ir buscar. Tá, querida. Um beijo. Tchau. Pronto. Gostou? Não disse que estava na Lúcia? Tchau, mozinho. Toma um calmante que é bom. Suco de maracujá. Vamos às olas. Tchau. Bom dia, seu Zé. Bom dia. Seu Zé, um momentinho, por favor. Seu Zé, eu queria... O que é isso? O telefone. O telefone. O telefone. O telefone. O lenço. O lenço. O lenço. O lenço. Grã-putana. O que? O que foi? Ela é sensacional, Alceu. Sabe que nessa até eu ia cair? O que é? Pega nesse telefone. Vê se tem só. Tá mudo. E agora, como num passe de mágica... Uma chave que interrompe o circuito. Que, por sinal, estava interrompido. Ouve agora. Ué, voltou o som. Como que iríamos demonstrar. Mas então a Helena não estava falando com a Lúcia? Claro que não estava. Ela teve um tremendo teatro. Uma tremenda representação. Não tinha ninguém do outro lado da linha. Não. Não pode ser. Helena é uma mitinosa. Cara de pau de jogadora de pôquer do Mississipi. Mas ela estava falando com a Lúcia. Ela estava conversando, sorrindo. Você entende meu drama, Alceu? Aquela cara aparentemente afetuosa, humana. No fundo não passa de uma nifomaníaca. Uma tremenda marapona. Dorme com a cidade toda. Não, não. Não adianta. Disso você não vai conseguir me convencer nunca lá. Eu vou te convencer, Alceu. Eu juro que eu vou te convencer. Vamos na manicure. Eu sei onde é que é a manicure dela. Vamos lá. Vamos lá. Você está impressionado à toa. Te garanto que você tem... Doutor Mário. A dama de roxo vai sair de novo. Estou dizendo isso porque, com essa intimidade que o senhor me concedeu, estou fazendo o que posso. É ou não é? Senti novamente aquele perfume francês. E como o senhor está interessado... Me avisa, Zé. Me avisa, Zé. Olha, toma esse dinheiro aqui para você manter a vigilância. E me telefona, hein? Não tem importância a hora. Me telefona a qualquer hora. O que tem importância é a moral. O envelope... Ah, o envelope é azul, viu, Romário Cervieri? Muita vigilância também, viu? Perfeita. Um momento. Ah, sua senhora pediu que eu lhe entregasse essa carta. O envelope é um obsequio meu. Veja que não foi violentado. Helena. É. Querido, você talvez já tenha percebido que eu não falei com o Lúcio. Eu desliguei a chave do telefone. É porque eu fiquei muito chateada com a sua desconfiança e mania de perseguição. Eu até não ia contar nada até minha volta para lhe deixar bem grilado, mas depois fiquei com peninha de vocês. Um beijo e tenha mais confiança na sua Helena. Perce. O lenço está com Lúcia mesmo. Amanhã eu trago. Vê o que está aprendendo a descopiar tantas pessoas. Vê o que eles são de moral, hein, rapaz? Grã-brudana. Mas é um gênio, Alceu. É um gênio. Você não sabe de nada, Al. Bota tua cuca para funcionar, Alceu. Pensa, pensa. Pensa o quê? Pensa o que aconteceu no elevador. Quando ela percebeu que tinha saído e tinha esquecido de ligar a chave. Sim, porque nós desligamos ontem quando fomos para o quarto. Mas ela se lembrou que eu sabia. Então quando ela percebeu que se esqueceu de religar, o que ela fez com uma boa bruxa que era? Hein? O que ela fez? Não, não, Mário. Escreveu esse bilhete para fingir que foi tudo de propósito. Daí o envelope fechado. Se eu ficasse em casa jogando xadrez, tudo bem. Ela voltava, apanhava o envelope com o Zé, rasgava e ficava tudo bem. Tudo em brancas nuvens. Como se nada tivesse acontecido. Não, não é possível. Não é possível. E tudo uma mentira. É tudo mentira. Mas eu vou descobrir tudo. E vou descobrir agora. Se ela estiver na manicure... O que é que você quer que eu faça? O que é que você quer que eu faça? Aí sim, eu vou poder rever a minha posição. A minha proposta. Helena reeditar a minha proposta. Na sua luta. Sou de Nelson França. Que Nelson? Quem é Nelson França? Nelson França é um jovem banqueiro que chegou a dois dias da Europa. Helena conheceu ele em uma festa na Casa da Glorinha. E eu soube que ela simpatizou muito com ele. Como é que você soube disso? Oh Nelson, eu tenho os meus informantes. Você vai telefonar fingindo que é o Nelson França. E marcar um encontro com um drink no teu apartamento. Na sua gaçonhé. Você tá louco? Você sabe que você tá louco? Eu vou te dar o endereço da gaçonhé de um amigo meu. Você vai marcar dia e hora. Só que quem vai estar lá não vai ser o Nelson França não. Sou eu? Eu não vou ligar. Eu não vou ligar. Liga! Eu não vou ligar, Mário. Liga! Qual é o número? 4-6-9-4-0-4. Onde é que tem uma extensão? Toma lá atrás ou pega lá. Alô? É. O lenço. O lenço. Alô. Helena? Como vai, Helena? Aqui é o Nelson. França. Não se lembra? França. Nelson França. Nelson? Do jantar na casa da Glorinha. É, a gente bateu um papo legal. Ô, querido, que prazer. Quando é que você voltou? Ué, uns dois dias, mais ou menos. Dois dias. Poxa, meu Deus, eu estava com tanta saudades. Eu não consigo uma voz diferente. O que que eu ouvi? Trouxe gripe de Europa, é? É, é, eu peguei o frio europeu, sabe, o inverno lá, em julho. Ah, julho é verão? É, engraçado, eu não era capaz de jurar que era inverno. Passei o frio do cão lá. Mas como foi, Nelson? Foi bom? Poxa, eu estava com tanta saudade. Nem pra me mandar um cartão, né? Mas, escuta, Helena. A gente precisa se encontrar, hein? Ora, até quem sabe, Nelson. Então, ótimo. Que tal um drink no meu apartamento, em Copacabana? Não é mais na Delphi Moreira? Eu achei tão bonito, aquele que vai ser minha boa. Grande putana! Não, dá um pessoal que passou ali fora, sabe, reforma o inferno. Então, por que que a gente não se vê hoje, hein? Aceita, aceita! Hoje à noite, lá em casa. Na minha casa? É mais desistente. Mas, dá pé, Helena. E o teu marido? E eu? Ah, não liga pra ele, não. Nós íamos hoje à noite à casa da minha mãe. Mas, eu digo que estou doente, ele vai sozinho. Ele adora jogar gamão com o meu padrasto, fica até tarde. Não se preocupe, anjo. A gente vai se divertir tanto. Jogar gamão? Aceita! Ela vai ver o gamão. Diz que você vai. Marca lá, aceita! Alô, alô, pode... Não, Helena, são os operários, sabe, a reforma, essa gente. Mas, então, está combinado. Hoje à noite, em sua casa, a que hora? A nove horas. Eu vou preparar uma armadilha, eu vou pegar os dois lá em casa. Eu vou convidar o Nelson pra ir lá e, então... Mário, não faz isso, Mário. Tenta me impedir, tenta me impedir. Mário, pelo amor de Deus, vai ser uma tragédia, Mário. Se Deus quiser, se Deus me ajudar, eu vou sair na primeira parte do jornal. Marido, flagra esposa e fuzila banqueiro a Márcio. E você vai ser destruído. Não, não, eu não vou se... Vai! Vamos! Doutor Mário, tenho uma informação de cocheira pro senhor. É hoje? Ele também sabe? É hoje o quê? Fala alto! A dama de roxo, hoje à noite, é certo. Sua informação é furada. A dama de roxo hoje não sai. É, o senhor deve ter razão. Tá melhor informado. Por que que ele disse que você é melhor informado? Porque ele sabe que Helena é a mulher de roxo. Ah, é só tá assustado, né? Não atira nunca. Atira nunca. Não atira nunca. Atira ou tira. Mas só depois de ficar provado. Já tá mais que provado. Ah, eu tô sem poder, pois. Marido, espere pra desistir. Mas vai rápido. Vai rápido, ou você vai perder o melhor. A cara fingida dela quando saltar desse elevador. O que é? O que é? Onde é que você chega? Se eu disse que fui a manicure, é porque eu fui a manicure, não. Tô de cavalinho, né? Mas tá com dor de cabeça. Marido, eu acho que eu tô ficando doida. Sim? Me diz uma coisa. Você acha que eu tinha um cara de vagabundo? Que mulher da vida, hein? Bem, por quê? O que que tá acontecendo com o Alceu? Com o Alceu? Sabe o que ele fez? Me passou uma cantada pelo telefone, dizendo que era o Nelson França, um banqueiro que eu conheci na casa da Glorinha. E me convidou pra ir pra garçonhia dele. O Alceu? Fez isso? Eu ainda pensei que era brincadeira, fiquei rindo, mas agora tô morrendo de ódio. Ele pensa que eu sou o quê? Ele anda bebendo, é? Não. Quando eu o vi, eu vou dar com a bolsa na cara dele. Oh, meu Deus, eu tão imbecil que eu fiquei ouvindo aquela história toda, em vez de mandá-lo pra aquele lugar. O que que você acha disso? Sei lá, eu já não sei mais o que pensar. O quê? O teu melhor amigo me passa uma cantada e você não sabe o que pensar, Mário. Tem certeza que foi ele? Mas nem se deu o trabalho de chassar a voz. Ah, mas comigo ele tá frito. Se puser aos pés mais uma vez nessa casa, eu quero ele. Oi, gente boa. Mas esses homens moram no nosso banheiro. É, ele chegou agora. Oi, Mário. Como é que você vai? Tá bom? Eu quero te falar uma coisa. A última pessoa com quem eu ia trair, meu marido, era você. Tá ouvindo? A última. Antes eu ia dormir com a cidade inteira. Para, 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 para. Mas calma que é isso. Chega, chega. Quando é que eu ia morar pra você? Cadê Lão? Foi uma brincadeira, calma. Foi uma brincadeira de mau gosto. Cadê Lão? Impotente. Cadê Lão, vai lá. Agora, impotente? É muito raro. Mas calma que é de ser, é o seu. Ela tira, ela está na brincadeira. O que tá pegando? Impotente. Agora eu vou botar, eu vou botar, olha, impotente. Não, não, não. Cai meu coração. Meu coração. O remédio. O remédio. Me ajuda, senhor remédio. Me ajuda, que eu gostei o remédio. Anda, o seu bem novo, engraçado. Anda. Vai, vai pegar o remédio. Deixa de um ponto de ver. Eu vou rápido. Vai. Salvei do avô, hein. Puta. Bota pouco açúcar, meu bem. Cuidado com colesterol. Cadê a Helena? Dona Helena saiu bem cedo. Oito horas. Não vai tomar café ou eu tô amado? Me traindo às oito horas da manhã. Não respeita nem a tradição. Meu Deus, que país é este? Olá, Zé. Bom dia, doutor. Sua mulher saiu faz tempo. Sozinha, porém. É, eu sei. Ela foi no aeroporto esperar uma amiga. Não, ao médico. Não estava passando bem. Foi ela que disse. Deve passar, já pelas. Depois ia ao aeroporto. Ah, sabe, doutor. O senhor tinha razão. A dama de roxo não saiu ontem. Deu uma encrenca danada e ela não pôde sair. Eu sei. Eu sou adinho. Meu filho, como é que é, meu filho? O que é que você quer agora, hein? Não, agora não. O atestado. Aquele atestado que eu te pedi há um tempão. Não, tá aqui, vente. No dia de hoje, coisa e tal, tal, rei dos elementos analisados, etc. Não, 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 foi confirmado no rei do materializado a presença dos micro-organismos constantes dos primeiros exames, etc. e tal. Tá ok? Ótimo, tá ótimo. Mas faz uma coisa. O senhor não pode escrever aqui? Pode. O senhor não pode dar um dinheiro aí. Ele manda entregar isso na casa desse meu amigo, nesse endereço aqui. Tá legal. Ele manda entregar lá antes que ele exploda. Ligou, Cláudio? Insista, urgente, prioridade absoluta. Não sei o que que outro que todo mundo levantou cedo hoje. Oito horas da manhã. Só comigo que acontece isso. Que país é este? Oi? Oi, Helena. Oi, Helena. Tá todo mundo louco? O que que você está fazendo aqui? O que que há? O que que houve, Helena? Eu tô tão chateada. Mas por que, meu bem? Fala comigo. Eu compreendo. Por quê? Eu te juro, Mário. Eu não sei como é que isso aconteceu, eu juro. Eu compreendo. Só se põe na piscina, no clube. Mas a água é tão clara, tão limpa, né? Eu não entendo como é que eu fui pegar isso. Eu tô tão envergonhada. Você, Helena, de quem é que você está falando? César, ele te explica. Eu hoje cedo fui ao laboratório. Eu já estava desconfiada, estava apavorada. Aí o César confirmou. Fala com ele, liga pra ele. Eu tô com muita vergonha. Helena, seja o que for, saiba que você tem um marido do seu lado. Um homem está pronto para protegê-la em qualquer ocasião. Dona Gertude, me dê com o doutor César com urgência. Eu vou pra sala, Mário. Eu tô morrendo de vergonha. Eu vou pra sala, tá? Vai, meu bem, vai. Alô? Ô, César. É o Mário. Alguma novidade? Tem certeza? Felizmente, foi a coisa mais positiva que aconteceu neste laboratório nesta última semana. Mas por que o atraso? Diga-me uma coisa. Ela tomou algum antibiótico? Algum quimioterápico? Ela tomou, sim. É, eu botei sulfa no arroz e penicilina na sopa. Você acha que foi isso que provocou o atraso? Ah, sei. E ela não perguntou assim, como é que foi, se fui eu? Perguntou? E o que é que você disse? Eu disse a ela que não acreditava que você fosse o portador. E disse também que nunca pensei que você fosse tão burro, tão estúpido. É, vejo que você me defendeu com a maior eloquência. Ela não tinha o direito de ter julgado tão só, tão caralho. Sei. Porque um cara que tem a coragem de fazer isso com a mulher que ama, além de ser um idiota chapado, é um canalho, é um cretino, é um mau caráter. E também um meio suicida. Você acha, é? Acho, sim, acho. Agora, uma última pergunta, César. E uma chance dela ter tido assim um caso com o outro e agora está se fingindo de inocente? Calma, César. Calma, César. Peraí, olha o infarto. Calma, sim, mas eu só perguntei. Ah, quer dizer que pelo fato dela estar doente, é que ela é inocente. É engraçado, né, César? Para provar que é infiel e que ama o marido, a mulher tem que pegar uma doença. Em que mundo que a gente vive, né, César? Inconsciente. Imbécil! Alô? 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 Deve ter caído a ligação. Alô? Oh, Helena, você não sabe como eu estou feliz. Helena, então o resultado deu positivo. Não é uma maravilha, Helena? Maravilha? Você não sabe como eu estou feliz, como eu estou contente. Mário, não é um filho que eu vou ter, não. Eu sei o que você vai ter. Não melhora o que você tem. E você está feliz que eu tenha... Eu estou adorando, eu estou te adorando, eu estou te amando, Helena. Mas por quê? Porque isso prova que você me foi fiel o tempo todo. Ah, mas que engraçado. Normalmente provaria o contrário, né? É, normalmente sim, mas no seu caso não, Helena. Sabe, meu amor, quando o César me disse que eu tinha, eu juro que eu cheguei a pensar que tivesse sido você. Eu? Pois é. Teria sido o maior desgosto da minha vida. Eu não te perdoaria nunca mais. É, você tem razão, Helena. Você tem razão. Doutor Mário, tenho encomenda para o senhor. Que isso, meu amor? Você está com segredos com o seu Zé? Que é isso, seu Zé? Eu e a minha mulher não temos segredos um para com o outro. O que o senhor quer falar para mim, pode falar para ela também. Viu, seu Zé? Sim. Nós não temos segredo algum. O que é? Então, a carta deve ser para a senhora. Só que aqui está um nome, a viúva Mário C. Fieri. Sim, deve ser brincadeira. Obrigada. É, um... Doutor Mário, já entreguei a carta para ela. Carta, que carta? A carta aquela que o senhor pediu para eu guardar. Eu? É, a carta escrita esquisita. A viúva Mário C. Fieri. Imbécil! Aquela carta era só para mim. O senhor não acabou de dizer que não tinha segredo para ela? Idiota! Naquela carta eu confesso tudo, viu? Helena! 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 Espera! Espera! Helena! Não leio essa carta, Helena! Perdão! Helena! Helena! Helena, não leio essa carta, Helena. Helena, onde é que você está? Não leio essa carta, Helena. Helena! Como é que você usou? Como é que você se atreveu? Como é que você usou, cretino? Helena, é o seguinte. Como é que você teve coragem de suspeitar de mim, canalha? Helena, eu não tenho mais. Como é que você se atreveu? Sabe o que você merecia? Que eu confirmasse as suas suspeitas? Que eu me transformasse naquilo que você pensava que eu era? Helena, não faz assim. Você é digno de ser marido de uma prostituta? Por que eu fui escrever essa maldita carta? Ah, mas espera. Espera. Espera que você não perde por esperar. Eu vou me desquitar. Você é uma dessas massagistas especiais. Eu vou dormir com a cidade inteira. Você não vai fazer nada disso, Helena. Porque você é divina. Você é maravilhosa. Eu estou telefonando com o seu. A chama. Chama. Chama ele aqui. Chama que eu arrebento ele também. Qual é o seu? Ele doidou. Também é um coquecê, não é? Debochado. Sem vergonha. E ainda por cima está rindo. Rindo do quê? Não é risco. É rictus. Agora, tem uma coisa que você tem que reconhecer. E qual é? Que eu tenho um azar desgraçado com esse zelador gaúcho. O diabo vem de Porto Alegre para me derrubar. Isso você tem que reconhecer. Oi, gente. Mandaram entregar isso. É urgente. O que é? É do laboratório do doutor César. César, vai arrumar as malas depois que as coisas fazeram que eu vou embora. Você vai viajar? Não, eu vou para a casa de mãe. Poxa, o pau aqui com o meu feio, hein? Não é possível. Eu estou querendo me enlouquecer. Helena, vem a cá. O que foi? Ouça. Não foi constatado no reexame do material apresentado a presença dos micro-organismos citados em nosso primeiro exame do paciente Mário Servieri. E Mário Servieri sorriu. Liga com o César. As malas. Liga com o César. É preferencial. Preferencial por quê? Só o que diz isso aqui? Sabe o que diz esse atestado aqui? Que tom é esse comigo? Você não tem moral para levantar a voz para mim, entendeu? Ah, não tenho não? A senhora está muito enganada. De acordo com esse papel, eu tenho imunda. Quem não tem a senhora? Por quê? Tá aqui, o laboratório manda que desculpas. Eu estou inocente, tá aqui. Pois então, eu também estou inocente. Não, a senhora não está inocente, não. A carta é só para mim. Só para mim. Tá aqui. Não foi constatado o reexame do material apresentado a presença dos micro-organismos citados em nosso primeiro exame do paciente Mário Servieri. Liga para o César. E não temos sido encontrado nada, mas TPL está mais livre que os anjinhos. Em compensação, alguém que eu conheço está mais sujo que pau de galinheiro. Que gosto de boeiro. O que você está querendo ter com isso, hein? Que eu estou inocente e que não tenho nada que ficar levando esponho de que não foi citado na carta do laboratório. Os nomes. Eu quero os nomes dos teus amantes, de todos, um por um. E agora? Eu quero os nomes dos teus amantes. Não faça isso, você está louco. O que você vai fazer? Eu vou te matar. Depois eu vou me matar. Pelo amor de Deus, larga essa arma, Antônio. Agora eu te peguei. Me chamou de Antônio. O nome do teu amante é Antônio. Não, Mário, não. Antônio era o nome do meu pai. Ele se chamava Antônio e era louco como você. Eu já vi tudo isso no analista. Larga essa arma. Mentira! O nome do teu pai era Paulo. Era Paulo, mas a minha mãe chamava ele de Antônio. Eu juro por Deus. Mentira! Liga para a mamãe. Liga para o César. Eu estou ligando, é para a polícia. Para, para. Quantos eram os teus amantes? Quantos? Quantos almoços? Quantos paus? Quantos Antônios? Quantos Césares? Quantos? Quantos? Uma cueca? Uma cueca? O que é que essa cueca está fazendo aqui? Sei lá. Como é que eu vou saber? Uma cueca de homem? Essa cueca não é minha. E o que é que uma cueca de homem que não é minha está fazendo no sofá da minha casa? Não sei, Mário. Não sei, Mário. Titi, você conhece essa cueca? Nunca vi mais gorda. Beleza, você conhece essa cueca? Já disse que não. Mentira! Você conhece sim. Você conhece tudo quanto é cueca. Você é a maior cuequeira da paróquia. Você traz os amantes para dentro de casa. Você espalha chifres na minha testa e cuecas no meu sofá. Chega. Para mim agora chega. Não sei como é que eu pude casar com um louco como você. Ah, mas eu vou mudar. E como eu vou mudar? Essa cueca te condena. Essa é a cueca fatal. E eu vou te matar. Só. Ah, consegui. Só tu, Mário. Só tudo. Não tem de impedir-me. Não se aproxime. Eu vou matar. Peraí. Por quê? Por quê? Porque eu não tenho nada. Eu nunca tive nada. O laboratório mandou um atestado. Ela é que tem. Vire, você acabou. Vamos ver pra lá. Oh, desgraçado. Esse atestado é falso. O resultado é falso. O exame é falso. É um atestado frio. Hein? Eu que mandei fazer. Que conversa é essa? Você tava louco, senhor? Então eu pedi um atestado pra Jouto pra te tranquilizar, rapaz. Pra te acalmar. Pra devolver a paz do teu lar. Não falei que era um trote, capajete? Não, não é capajete nada. Brincadeira dela. E a cueca? Hein? E a cueca? Que cueca? Uma cueca que eu encontrei aqui no sofá da minha casa. Hein? Tem até as iniciais. A L. E eu não sei quem é a L. Não conheço a L nenhum. Como é que não conhece a L nenhum? Se tem uma L, vem aí do teu lado. Alceu Lopes. E Alceu Lopes não é a L por acaso? Aqui. Porra! Então é você, Alceu? É você que anda comendo minha mulher na calada da noite, Alceu? Mário, 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 peraí, Mário. Mário, deixa eu explicar, Mário. Agora eu sei o que que ela adorou receber o teu telefonema. Agora as coisas fazem sentido. Agora o mundo faz sentido. É uma merda, mas faz sentido. Afinal, agora pra quem é que eu ligo? Pro necrotério. Eu vou matar os dois. Vai, vai, vai. A farmácia, vai. A farmácia ainda vai. A farmácia morada por intermédio deste seu representante Saúl os presentes. Pronto. Matei o buchestinha. Matei o farmacêutico e agora eu vou matar a cliente. Não, 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 não. Me larga, amiga. Me larga. Nessa linha. Para, nessa linha. Corre, maninha. Vem, vestido roxo. Patil, socorro. Socorro. Meu Deus, desce que eu escapei. Aqui não tornarei. Eu matei a lenda. Oh, meu Deus, eu matei a lenda. Eu matei a única mulher que eu amei na minha vida. Ah, porra. Assassino, louco. Seu me matou. Helena, você está viva. Oh, Helena. Você me perdiou, Helena. Você cometeu uma injustiça muito grande, Mário. O atestado era falsa, eu te juro. E a cueca? A cueca era falsa também, a cueca? Não, a cueca era minha. Para! Assassino! Foi aquele dia que você voltou de Manaus. Você lembra que eu já estava aqui dentro? Pois é, eu estava com a Sheila. É, a gente estava transando, aí vocês buzinaram lá fora, nós nos vestimos correndo, a cueca eu não achei nunca mais. Ah, o sutiã que eu achei era dela, então. Quer dizer que é por isso que ela estava aqui. Eu faço a você por causa desse pulha. Perdoa, meu amor. Eu juro que eu nunca mais vou ter ciúme de você. Juro. Juro. Sério? Hum. Ah, não. Então, perdoa. Mário, telefone para você. É o seu José, o porteiro. Ele disse que é secretíssimo. Meu amor, eu tenho certeza que agora nós viveremos em paz. Alô? Sim, ele. Mário Servieri. Um homem tranquilo. Hoje não tenho dúvida. A mulher de roxo vai sair. O quê? Vai sair com o comerciante da rua do Acre. Vestido roxo? Mário, para aí, Mário. Mário, você jurou que ele vem em paz. Eu jurei sim. Eu jurei e vou cumprir o meu juramento. Eu vou garantir a minha paz. Seu José. Se manda, seu José. Foge, seu José. Eu jurei e vou cumprir o meu juramento. Eu judei e vou cumprir o nó. Adices. Amém. Amém. O que? Abertura Abertura Abertura